Eu quero segurar a câmera E eu quero ver sangue Não, 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 não Tiga a mão Solta Eu peguei um segundo antes de você Eu peguei um segundo antes Mas eu... mas eu não sei o primeiro, caralho Mas eu... mas eu não sei o primeiro, caralho Mas eu... mas eu... mas eu não sei o primeiro, caralho Só vou aceitar Tá, eu quero conversar Sobre atitudes infantis que rolaram na festa e que me magoaram profundamente Tá falando de você, né? De vocês Disse o cara que chorou porque não pôde ir no carrossel Roubaram a minha fanta laranja Antes da gente vir pra cá O problema é seu O caralho Porque se o culpado não aparecer, eu conto pra mim Não foi a gente Como não? Se só vocês sabiam que eu tava bebendo fanta laranja O problema é seu se você acha que foi a gente Eu não acho, eu tenho certeza Porque quando eu fui comer o bolo de aniversário Vocês ficaram sozinhos com a fanta Essa certeza do time merece uma música Fui chamar um foda-se que eu nunca ganhei hora no que deu um problema seu Essa música é de algum CD da Peppa que eu sei Ah, eu sei Não saiu porque só adultos falam palavrão Calem a boca que agora é a minha vez As pais Não fui eu porque eu só bebi guaraná Vai, então tira o meu nome da lista Não, na minha opinião você ainda é suspeito sim Porque quando eu fui levantar pra comer o bolo Você ficou sozinho com eles e com a fanta Então eu não vou tirar Se tu der então Qual que a sua opinião significa pra mim? Tá vendo aquele nada? Não, mas eu tô vendo que alguém vai comprar uma fanta pra mim Vai comprar sim Parou, parou, parou Você sabe o quanto custa uma fanta laranja Saguei Eu sou rico só de beleza, filho Ops, e foi você? Fala, velho Já disse que eu tava bebendo guaraná Eu acho que foi ele, velho Porra E foi? Bebeu só guaraná na festa Se entrega Não, bebi coca também Ah, tá A gente tá igual então Porque eu também bebi coca na festa Na verdade essa conversa de coca e guaraná me fez pensar Porque o culpado pode muito bem ter pego uma lata ou uma garrafa qualquer E ter posto a minha fanta dentro Pra ele poder tomar sem suspeitar de nada Você é um gênio, cara Não exagera, porque só que eu poderia ter pensado nisso A única explicação foi você, não foi, viado Por que você tá sessinado comigo, hein, cara? Como eu posso Qual é o seu problema? Ter certeza de que a sua coca não é fanta Mas que porra você quer dizer? Você não trouxe uma coca? Sim, por quê? Você colocou a fanta na lata da coca? Sei, eu não Eu sinto que você sabe de alguma coisa Não fui eu Mas eu vi o culpado Oh, cúmplices de um crime também pagam pena, viu? Ah, não, não, tava escuro Eu não pude reconhecer o rosto Ah, é? Então ele paga pelo crime Se eu soubesse que a fanta era sua Eu ia atrás do cara De mim eu não trabalho com desculpas Eu trabalho com fanta Sim, eu gosto do cara Da gente tem o cara